Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Cadastro Único, o CAD Único. Como se cadastrar, como receber os meus benefícios para o Cadastro Único, para os benefícios do auxílio emergencial do governo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Gente, sem mais delongas, vamos então saber como fazer o Cadastro no CAD Único e receber os benefícios do governo. Primeiramente, vamos entender o que é o Cadastro Único, tá bom? O Cadastro Único é um conjunto de informação sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza, extrema pobreza, tá? Essas informações são utilizadas pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias. Quem deve estar inscrito ao Cadastro Único? Agora é muito importante vocês saberem quem poderá estar cadastrado neste programa, tá? Quem ganha até meio salário mínimo por pessoa ou que ganha até três salários mínimos de renda mensal total. Ou seja, quem ganha até três salários mínimos no total, tá certo? Então, quem ganha meio ou quem ganha no total até três salários mínimos, tá? No total, renda por família, tá bom? E o que está incluído dentro do programa Cadastro Único? Então, o programa Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Verde, programa de apoio à conservação ambiental, programa de erradicação do trabalho infantil, o PET, programa de fomento às atividades produtivas rurais, tá? Carteiro do Idoso, Aposentadoria Pessoas de Baixa Renda, programa Brasil Carinhoso, programa de cisternas, telefone popular, carta social para o jovem e adolescente, tarifa social de energia elétrica, passe livre para pessoa com deficiência, isenção de taxa em concurso público. Os estados e municípios também utilizam os dados do Cadastro Único como base para seus programas sociais. Como que funciona, então? O município promove visita domiciliares às famílias de baixa renda periodicamente para efetuar o cadastramento. Mas a família que se enquadra nas rendas acima e ainda não está inscrita no Cadastro Único pode procurar as CRAs, Centro de Referência em Assistência Social do Município e solicitar o cadastramento, tá certo? Você precisa apresentar os seguintes documentos. Apresentar pelo menos um documento de todas as pessoas da família, certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, carteira de identidade, certidão de administrativa de nascimento indígena, o RANI, carteira de trabalho ou título de eleitor, levar um comprovante de endereço que pode ser conta de água, luz, não obrigatório apresentar, mas ajuda no preenchimento do endereço, tá certo? Então, esses são os dados para você se cadastrar no CadÚnico, tá? Onde você vai se cadastrar nos centros, né? Nas CRAs, que é o Centro de Referência em Assistência Social do Município e solicitar o cadastramento, logicamente, tá? Agora, vamos se inscrever, né? Nós vamos nos inscrever no CadÚnico para poder receber o auxílio emergencial. Vocês vão entrar aí, no caso, no meuCADÚnico, cidadania.gov.br, meuCADÚnico, tá? Então, esse é o link que eu vou deixar para vocês embaixo do vídeo, tá certo? Você vai abrir no site e vai mostrar para vocês. Já está disponível o aplicativo para o auxílio emergencial destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEIs, autônomos e desempregados, tá? Que tem, por objetivo, fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia coronavírus da Covid-19, tá certo? Então, eu vou dar um ESC aqui e vocês vão ver que vai abrir, que eu posso baixar o aplicativo CadÚnico do Google Pay ou na Apple Store, tá certo? Bem, onde você está vendo seu nome completo? Você preenche seu nome completo, tá certo? Vai editar seu nome completo. Você vai editar a data de seu nascimento, tá? Brincadeira, tá? Essa data de aniversário aqui eu estou singela, né? Não é verdade, não, tá? O nome da sua mãe, Maria José dos Santos, tá? E você vai colocar, então, o informe, informar o município, né? Então, São Paulo, no caso, eu vou colocar aqui, tá? São Paulo. E vou digitar, no caso, a cidade, tá bom? Então, você vai informar o município, clicar em não sou robô e emitir a certidão, tá certo? Bem, dentro do site da Caixa Confederal, que é o auxilio.caixa.gov.br, que é o site oficial, eu tenho a opção de acompanhar a solicitação e também realizar a solicitação do auxílio, tá? Então, eu vou clicar em realizar a solicitação, tá bom? Que é o auxílio emergencial, tá certo? Vou clicar, então, em declaro que lia o contrato, tá lembrando em cima? Tá vendo? Tá falando aqui, ó, minha renda familiar mensal de 522,50 por pessoa ou até 3.075 renda total, tá bom? Não recebi rendimentos tributáveis em 2018 acima de 28.559,70, tá certo? E as outras informações. Eu clico, então, atendo às condições, tá? Vou digitar, então, o meu nome completo, tá bom? Vou digitar o meu nome completo, tá? No caso, o seu nome completo, o CPF, tá bom? Que você vai digitar aqui, tá certo? Vou digitar o seu nascimento, tá? E o nome da sua mãe, tá bom? E vou colocar, ou caso eu não tenha uma mãe-mãe desconhecida, também pode se colocar aqui, tá bom? E vou clicar, não sou robô. Como eu estou fazendo dados fictícios aqui, é apenas pra vocês saberem como que faz. Pronto. Feito isso, eu ponho em continuar, tá bom? E o próximo passo vai pedir, então, pra você colocar um código SMS que você vai receber no seu celular. Pronto. Assim você fez o cadastro pra receber, então, esse dinheiro que vai auxiliar você, então, a receber. Caso você queira acompanhar, então, o cadastro que você fez, você vai clicar em acompanhar sua solicitação, tá? Clique, então, acompanhar. O que vai pedir, então, pra você? O CPF que você cadastrou, então, eu vou mostrar pra vocês. E no caso, você tem que estar com o celular em mãos, porque vai aparecer pra você o código que você recebeu, tá? Então, SMS enviado com sucesso, vocês estão vendo aí. E aí, eu recebi o SMS, tá bom? Vou mostrar pra vocês. E vou digitar aqui, tá bom? No caso, vai aparecer auxílio emergencial. Situação em análise. Você solicitou o auxílio. Seja bem-vindo, né? Aqui, no caso, eu fiz uma simulação, logicamente, que eu não vou receber, tá bom? Porque eu faço parte de um outro grupo, então, eu não vou receber essa ajuda, tá bom? Aqui, apenas uma simulação pra vocês saberem que é possível fazer e é dessa forma que vocês vão fazer, conforme eu mostrei, ilustrando aqui na tela do vídeo, tá bom? E pelo aplicativo, é exatamente conforme vocês estão vendo na tela aí do computador, que o aplicativo será feito dessa forma também, tá? Então, quem for usar o celular, é a mesma coisa. Baixa o aplicativo, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, você vai baixar e vai fazer o cadastro normalmente para receber o auxílio emergencial. Lembrando que o CAD único, caso você precise cadastrar, então, você tem que fazer conforme eu falei pra vocês na primeira fase aqui do vídeo, tá bom? Então, no início do vídeo, eu mostrei como que você vai fazer o cadastramento, onde serão as centrais que você vai cadastrar. Caso vocês queiram tirar dúvidas também, vocês podem tirar dúvidas no telefone 111. Esse que eu tô mostrando no telefone aí, na tela do vídeo, 111, você pode tirar dúvida. Você não pode cadastrar por telefone nesse número, apenas tirar dúvidas, tá ok? Pessoal, viu como que é fácil fazer o cadastro no CAD único e também receber o auxílio emergencial do governo? Tá aí o vídeo pra ajudar vocês, então, a fazer o cadastro e receber o seu dinheiro, auxílio emergencial, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho